A Cacemes amplia mais uma vez seu atendimento, agora em prol dos servidores públicos que trabalham no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Esses servidores terão oportunidade de serem atendidos aqui dentro do próprio hospital pela Cacemes, com serviço de odontologia e psicologia. É uma oportunidade dele ter um pouco mais de qualidade de vida, porque o atendimento hospitalar, em geral, vamos dizer assim, de uma forma generalizada, ele é muito estressante. Você lida o tempo inteiro com a doença, você não lida com a saúde. E aqui a gente vai propiciar um atendimento preventivo da saúde mental desses servidores, que são beneficiários Cacemes. Vai melhorar para a população, porque o funcionário, quando ele está sem problema, que ele vem contente de trabalhar, resolvendo seus problemas, deixando a casa dele tranquila, com certeza o cliente nosso, que aqui o cliente é o SUS. A população é atendida aqui dentro desse hospital, num hospital 100% público, mas nós, funcionários aqui, somos todos beneficiários Cacemes. E com certeza, se a gente estiver de bom humor, bem tratado, com a cabeça em dia, com o psicólogo, com certeza vai ajudar, a população lá na ponta vai ser bem atendida. Isso aqui foi um pedido de muito tempo dos nossos funcionários, junto ao sindicato, a gente vem reivindicando a possibilidade de ter tanto a psicologia como a odontologia aqui dentro do hospital. Porque a gente sabe hoje a dificuldade que é nós, nossos funcionários, sair daqui para ir para Cacemes. Então, estando aqui dentro, o funcionário vai estar sendo atendido e voltando para o local de trabalho o mais rápido possível e não vai desfalcar o serviço. Então, estando aqui dentro, o funcionário vai estar sendo atendido e não vai desfalcar o serviço. Então, estando aqui dentro, o funcionário vai estar sendo atendido e não vai desfalcar o serviço.